Bota na cabeça que estilo não é barra E aí, Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra Bota na cabeça que estilo não é barra E aí, Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra Ipneu, Ipneu, não sabe quem eu Ipneu, Ipneu, não sabe quem eu E pneu, e pneu, e pneu, não sabe quem eu E pneu, e pneu, e pneu, não sabe quem eu Isolado, idolado, adorador frado, o G9 foi torrado Bota na cabeça que estilo não é marra E aí Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra Bota na cabeça que estilo não é marra E aí Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra E pneu, e pneu, e pneu, e pneu, não sabe quem eu Isolado, idolado, adorador frado, o G9 foi torrado E aí Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra